RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício no qual vamos utilizar o Teorema do Divergente. E, para isso, nós temos este sólido aqui limitado por regiões. O x vai de menos 1 até 1 e o z faz parte deste arco aqui, que é uma função de x. Este é o limite superior de z e zero é o limite inferior. O y está entre zero e alguma região delimitada por este plano, onde podemos expressá-lo como uma função de z, ou seja, y igual a z menos 2, ao longo deste plano aqui. E o exercício deste campo vetorial está pedindo esta integral. E, claro, este tipo de integral, geralmente, é bem complicada de se resolver, não é? Mas você pode simplificar isso utilizando o Teorema do Divergente. E o que diz o Teorema do Divergente? Basicamente, ele relaciona o fluxo do campo vetorial através de uma superfície com o comportamento do campo vetorial dentro dela. ou seja, nós podemos reescrever isso aqui como a integral tripla em relação ao volume desta região, que eu posso chamar de R, do Divergente de F dv. O dv, basicamente, é uma combinação do dx com dy com dz. Ou seja, é a divergência de cada pequeno cubo infinitesimal aqui vezes o dv. Primeiro, nós devemos simplificar as coisas. Isso vai ajudar bastante. E, para isso, podemos calcular o Divergente de F primeiro. E, para calcular o Divergente de F, nós calculamos a derivada parcial desta parte em relação a x, a desta em relação a y e a desta em relação a z, já que este vetor tem três coordenadas. E, derivando isto aqui em relação a x, esta parte, se utilizarmos a regra do produto, vai ser igual a x. E esta aqui é tratada como constante, por isso vai ser zero. E, se você não lembra como derivar uma função, eu sugiro que você dê uma revisada nas aulas passadas. E, derivando isto em relação a y, temos que a derivada de x vezes y vai ser igual a x, se utilizarmos a regra do produto. E, derivando ln do módulo de z em relação a y, vai ser a mesma coisa que derivar uma constante, portanto, vai ser zero. E note que esta parte não tem nenhum z. E, se vamos derivar esta função em relação a z, significa que temos que derivá-la como se fosse uma constante, ou seja, a resposta vai ser zero. Portanto, o divergente de f vai ser igual a x mais x, que é igual a 2x. E, agora, podemos reescrever isto aqui através da superfície como uma integral tripla de 2x. E, para isso, eu coloco 2x aqui e vamos pensar a respeito da ordem. O y está entre zero e este plano aqui, que é uma função de z, correto? Ou seja, zero é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 2 menos z. O z é limitado por zero e estas várias parábolas que passam aqui. Ou seja, zero é menor ou igual a z, que é menor ou igual a 1 menos x ao quadrado. E o x está entre menos 1 e 1, então, menos 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1. Então, esta talvez seja uma boa ordem para a integração. Podemos integrar primeiro em relação a y e, com isso, vamos obter uma função de z e, depois, integramos em relação a z e vamos obter uma função de x e, depois, integramos em relação a x. Então, primeiro, integramos em relação a y, ou seja, a integral de 2x dy, e o y é limitado pelo plano y igual a zero e y igual a 2 menos z. Ou seja, o limite de integração é de zero até 2 menos z. E, depois disso, podemos integrar em relação a z, e que tem limite inferior igual a zero e limite superior igual a 1 menos x ao quadrado. Nós já vimos isso aqui, né? Depois disso, nós integramos em relação a x, onde o limite de integração é inferior a menos 1 e superior a 1. Parece uma coisa bem complicada, né? Mas vamos ver que não é tanto assim. A primeira coisa que temos que fazer é integrar isso aqui em relação a y. e, nesse caso, a antiderivada de 2x em relação a y é igual a 2x vezes y, ou seja, essa parte aqui é igual a 2x vezes y e avaliamos isso de zero até 2 menos z. e aqui podemos utilizar o teorema fundamental do cálculo, ou seja, nós pegamos 2 menos z e substituímos aqui e subtraímos pelo valor numérico quando colocamos o zero no lugar do y, ou seja, 2x vezes 2 menos z, menos 2x vezes zero, que é a mesma coisa que colocar 2x vezes 2 menos z. Já que, se substituirmos o zero aqui, toda essa expressão vai zerar. e, agora que já integramos em relação a y, podemos integrar em relação a z de zero até 1 menos x ao quadrado, e, depois, integrar em relação a x de menos 1 até 1. O que precisamos fazer agora é calcular a antiderivada disso aqui em relação a z. Esse 2x nós tratamos como constante, ok? Nesse caso, você tem que se perguntar, qual foi a função que eu derivei para chegar nesse resultado? É daí que vem o termo antiderivada. E, se fizermos isso, teremos um 2x aqui como constante e a integral de 2 em relação a z é 2z menos a integral de z, que é z² sobre 2. De novo, se você não lembra essas regras de derivadas, eu sugiro que você dê uma olhada nas aulas de integrais e derivadas da Khan Academy. E, claro, nós avaliamos isso de zero até 1 menos x ao quadrado. E, se aplicarmos o teorema fundamental do cálculo, vamos pegar esse 1 menos x ao quadrado e substituir no lugar do z. E aí, vamos ficar com 2 vezes 1 menos x ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 menos 2x ao quadrado, menos z ao quadrado sobre 2. Ou seja, no lugar do z, nós colocamos esse 1 menos x ao quadrado. E 1 menos x ao quadrado ao quadrado é um produto notável. Nós podemos abrir isso colocando o meio aqui do lado de fora e, do lado de dentro, aplicar o produto notável. Ou seja, o quadrado do primeiro, que é 1, mais o quadrado do segundo, que, nesse caso, é o x ao quadrado ao quadrado, que é igual a x à quarta. Então, mais x à quarta e ainda tem um 2x aqui do lado de fora. E eu posso ajeitar essa expressão aplicando a distributiva aqui. E eu vou repetir o 2x menos 2x ao quadrado. E aí, vamos ter menos 1 meio vezes 1 vai ser igual a menos 1 meio. Menos 1 meio que multiplica menos 2x ao quadrado é a mesma coisa que mais x ao quadrado. Por quê? Podemos cancelar esse 2 com esse aqui e temos esse sinal de menos e esse aqui também. Menos 1 meio vezes mais x à quarta é a mesma coisa que menos 1 meio vezes x à quarta. Ainda podemos simplificar mais. Podemos juntar esse 2 com esse menos 1 meio, que é a mesma coisa que 3 meios, menos 2x ao quadrado, mais x ao quadrado, que é igual a menos x ao quadrado. E ainda tem esse menos 1 meio que multiplica x à quarta. E tudo isso está sendo multiplicado por 2x. e, se aplicarmos a distributiva aqui, vamos ter 2x que multiplica 3 meios, que é a mesma coisa que 3x, já que cancelamos esse 2 com esse aqui. 2x vezes menos x ao quadrado é a mesma coisa que menos 2x ao cubo. e 2x vezes menos 1 meio vezes x à quarta é igual a menos x à quinta. Ou seja, essa parte foi simplificada nessa. E agora podemos calcular a integral em relação a x, né? Ou seja, a integral de menos 1 até 1 de 3x menos 2x ao cubo menos x à quinta dx. e, integrando isso aqui em relação a x, vamos ter 3 meios de x ao quadrado, que é a integral de 3x, menos 1 meio que multiplica x à quarta, que é a integral de menos 2x ao cubo, menos x elevado a 6 sobre 6, que é a integral de menos x elevado a 5. E, claro, avaliamos isso de menos 1 até 1. E, aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós ficamos com 3 meios menos 1 meio menos 1 sexto, ou seja, pegamos 1 e substituímos aqui no lugar do x, e subtraímos isso substituindo no lugar de cada x, ou seja, aqui vai ser igual a 3 meios menos 1 meio menos 1 sexto. E note que essa parte é igual a essa. e, como estamos subtraindo uma pela outra, o resultado tem que ser zero, ou seja, esse 3 meios vai se cancelar com esse 3 meios, esse menos 1 meio se cancela com esse meio, já que aqui tem um sinal de menos. E aí, essa parte vai ficar positiva, e esse menos 1 sexto se cancela com esse 1 sexto, ou seja, o resultado é igual a zero. Sim, fizemos tudo isso para encontrar um resultado zero. Basicamente, eu só quis mostrar que o teorema do divergente, ele ajudou a resolver essa integral aqui. e eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!